Oi, eu sou a Caca e esse é o Rainhas da Pechincha. No vídeo de hoje eu vou continuar o meu top 5 como prometido, né? Eu prometi que eu ia voltar rápido para seguir o meu top 5 de favoritos, então aqui estou eu hoje. Bom, na semana passada eu fiz top 5 lápis e sombras unitárias e aí hoje eu escolhi fazer top 5 paletas, não importa do que são essas paletas, paleta de sombra, paleta de iluminador, paleta de blush, então aqui temos top 5 paletas. Então antes de mais nada, se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita e já curte, não deixa para depois e aproveita também para se inscrever aqui no canal porque temos vídeos aqui do Rainhas da Pechincha toda semana, então já se inscreve. Bom, como eu fiz as outras vezes, vou fazer hoje também, que é por ordem, então eu vou começar do quinto lugar ao primeiro lugar. Bom, no quinto lugar então, vou mostrar uma paleta aqui, que ela não é pechincha, eu sei que somos Rainhas da Pechincha, mas a gente acredita muito no custo-benefício, então não adianta pagar muito caro por uma coisa que não funciona, mas também não adianta pagar muito barato por uma coisa que também não funciona, tem que pagar por uma coisa que funciona, né? A gente acredita nisso. Então tem que ter custo-benefício e eu acho essa paleta aqui com altíssimo custo-benefício. Então não é pechincha, mas dependendo do quanto você usa maquiagem, das cores que você usa, eu acho que vale bastante a pena, que é essa paleta aqui da Fenty Beauty, é a número 1. É legal dessas paletas aqui da Fenty, que elas vão se encaixando, tem a 1, a 2, eu acho que só vai até a 6 e aqui tá atrás dela, ó. E essa paleta aqui eu ganhei de aniversário da Lola, foi uma das coisas de make que a Lola me deu de 30 anos. E aí, aqui estão as cores. Eu acho essas 6 cores aqui perfeitas, eu uso muito elas, assim, muito mesmo. E por ser desse tamanho, assim, compacta, ela é a que eu mais levo em viagem, né? Tipo, só joga ali na necessaire e deu. E assim, eu vou mostrar aqui pra vocês melhor os tons, ó. Tipo, aqui estão os tons mate, ó. E aqui estão os tons com brilho, ó. O brilho, ele é bem potente. Deixa eu pegar esse outro aqui. Com esse dedo aqui, ó. Então, aqui estão os brilhos. E aí, esse brilho aqui, ele é bem potente, fica lindo nos olhos. Esses marrons aqui, eu gosto porque tem um marrom mais escuro, um mais claro, um é mais frio, o outro é mais quente. E tem esse tom aqui clarinho, né? Tipo, um tom clarinho, simplesmente, assim, que é o que eu menos uso, né? Acaba que é o que eu menos uso. Os brilhinhos, só os brilhos ficam lindo nos olhos, se for usar só eles. Então, eu acho que se você gosta de tons terrosos, essa paleta vale muito a pena. Mesmo que seja a cara, eu acho que nesse sentido, vale mais a pena ter só ela, do que ter, sei lá, sabe? 10 paletas. E eu também acho que vale ficar de olho na Sephora, porque na Black Friday, se não me engano, todos os produtos ficam com 20% de desconto. De vez em quando, ela fica com um preço mais acessível, sabe? Então, vale ficar de olho. Essa paleta da Fenty Beauty, eu acho maravilhosa. Bom, agora vamos fazer um high-low aqui, que a gente foi numa paleta bem cara da Fenty. E agora, em quarto lugar, vamos numa bem barata, bem pechincha, que é essa aqui da Ruby Rose. Essa aqui é a Rainbow. Mas essa linha aqui de sombras, de paleta da Ruby Rose, tem de vários tons, assim. Eu tinha vários, inclusive, mas aí eu fui tendo tons muito repetidos e aí fui doando pras amigas, assim. Mas essa aqui eu mantive, porque eu acho essa paleta extremamente versátil, embora os tons sejam extremamente coloridos. Tanto é que eu indico muito... Vocês não reparem esse barulho de fundo, que talvez o som capte, porque tá tendo obra aqui perto da minha casa. Esses tons aqui, eles são coloridos e aí eu indico muito pra quem não tem o hábito de se maquiar com maquiagem colorida. Então, eu acho que vale muito a pena pra ser aquela paleta que você vai começar, sabe? Porque daí o investimento é baixo e o que entrega tem muita qualidade. Bom, eu vou passar aqui em alguns tons pra vocês verem. Esse aqui é um tom bem cremoso, na verdade, ó. Já ficou ali. Ó, esse aqui que é lindíssimo. Tipo, tem uma pigmentação muito boa. Esse rosa aqui, que é um rosa meio lilás. Esse rosa aqui, que é um super rosa. E aí eu vou pegar esse amarelo aqui, porque geralmente amarelo não é muito pigmentado, né? Mas olha aqui. Então, assim, eu já fiz várias vezes maquiagens usando essa paleta. Inclusive, fiz lá no Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, vai lá seguir a gente, porque tem muito conteúdo de beleza diariamente por lá. Então, assim, eu acho que essa paleta vale super a pena, assim, ó. Sério, eu acho que ela custa em torno de 20 reais. E tem muita qualidade. É só olhar e é fácil de esfumar. Tem paletas, principalmente... Paletas não, tem sombras, principalmente coloridas, que daí tu passa, né? Tipo, por exemplo, eu passei o rosa aqui, tá? Aí, quando eu vou esfumar o rosa, que eu estou ali esfumando, começa a sair, tipo, abrir o tom. E aí tem que ficar cobrindo e vai abrindo, cobrindo e vai abrindo. E essa paleta aqui não acontece isso. Ela é fácil de esfumar. É que agora aqui eu estou com os dedos, né? Mas passa com o pincel, é diferente. Olha aqui, ó. Tipo, aí eu não sei. Eu sou muito fã dessa paleta. Eu acho que a Ruby Rose acertou em cheio. E ela é maravilhosa. E aí, em terceiro lugar, tem uma paleta que, infelizmente, não vende no Brasil. E eu acho que, inclusive, nem vende mais na Europa. Era uma edição limitada, mas assim, que é um dos meus xodozinhos. Eu achei ela maravilhosa. Que é essa paleta aqui da Jasmine, da Essence, com a Disney. Então, a Essence sempre faz parcerias, principalmente com a Disney. Eu já mostrei algumas paletas que eu tenho aqui, da Essence, com a Disney. E aí, infelizmente, não chegou para o Brasil. Não chegou aqui no Brasil, essa linha. Mas chegou lá na Europa. E aí, a minha mãe estava lá visitando a Lola. E aí, ela trouxe para mim. Então, essas cores são perfeitas. Pode ver que eu já usei esse tom aqui. Inclusive, eu já usei um monte. Ó, eu vou encostar só nesse azul aqui, tá? Maravilhoso. Aí, eu vou encostar nesse tom aqui, que eu amo. Pode ver que eu já usei várias vezes, que ele é meio cremoso. Lindo demais. Esse aqui também é muito bonito. E esse aqui, acho que eu vou pegar esse aqui para vocês verem. Que é um rosinha. E o dedão, nesse aqui. Olha o brilho. Eu usei muito essa paleta já, assim, muito. Agora, ela está um pouco parada, porque eu tenho usado pouco maquiagem colorida. Eu estava usando mais ano passado, assim. Mas, sério. Essa paleta é tudo. E as paletas da Essence, eu não vou dizer todas, que eu não testei todas. E eu sei que algumas não são tão boas, assim. Mas, de modo geral, sabe? Acho que 90% das paletas deles, de sombra, são muito boas. Eu acho que vale super a pena. E esse produto aqui foi super peixinha lá na Europa. E a Essence aqui no Brasil tem um valor bem acessível. Então, vale a pena dar uma pesquisada nos produtos da Essence. Aí, em quarto lugar, temos uma paleta. Mas, na verdade, eu vou mostrar duas. Mas agora vocês vão entender por que eu vou mostrar duas. São as paletas da Quente Siberenice. Mas essas paletas aqui, elas não existem para vender com as cores que tem aqui dentro. Existe a paleta, né? Que é a caixinha. Que, inclusive, tem um espelho, ó. E existem as cores separadas. Então, eu que montei essa paleta aqui. E eu que montei essa paleta aqui. E aí, eu acho que esse é o melhor jeito de todos. Porque daí tu monta do jeito que tu quer. E vai as cores que tu quer. Vou deixar assim para não pegar o espelho, ó. Para vocês conseguirem... Aqui, ó. Para vocês conseguirem ver bem. Então, eu acho que esse é o melhor jeito, sinceramente. E as sombras da Quente Siberenice são muito boas. Ó, vou pegar aqui algumas cores para vocês verem, ó. Esse aqui é muito lindo. Esse aqui é muito lindo. E esse aqui é muito lindo. Ó. Esse aqui, então, é um espetáculo. Já usei várias vezes. E esse aqui tem tons mais comuns. Mas esse rosinha aqui e esse aqui que tem brilho, ó. São muito bonitos. Esse rosinha aqui não dá para ver muito bem. Mas ele fica lindo nos olhos. Esse aqui também, que é um cobre, fica muito lindo. E aí, assim, né? Daqui a pouco, por exemplo, a paleta da Fenty Beauty. Ela é muito menor, né? Do que essa. Mas essa aqui é fininha. Ai, meu Deus, sujei. Essa aqui é fininha. Também é fácil de colocar na Necessaire. Agora a paleta da Fenty ficou toda suja. Com os dedos coloridos. Agora eu limpo. Mas, enfim. Então, isso aqui é fácil de colocar na Necessaire. E as cores dá para repetir ou se inspirar, porque os tons não vão ser exatamente iguais. Mas dá para repetir e fazer uma coisa parecida, sabe? E aí sai mais em conta. Principalmente na promoção. Essas duas paletas aqui eu fiz na Black Friday do ano passado. E, assim, foi ótimo. Eu acho que valeu super. E aí fica a paleta com a sua cara, com o seu jeito. E é um pouco a lógica da sombra unitária. E aí, em primeiro lugar, tá a minha paleta, que é uma das minhas favoritas. Se não a favorita, pela versatilidade, pelo valor que custa, pelo que entrega. E eu acho que pelo desejo, assim. Porque eu fiquei desejando tanto, 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 tanto tempo até comprar. E já apareceu também em vídeo de favoritos ou post de favoritos. Eu sei que ela já apareceu em favoritos do ano. Que é a paleta Collection da Oceane. É uma paleta de contorno. Diz que é uma paleta de contorno. Mas quando eu vejo uma paleta em pó, pode ser sombra, iluminador, blush. Eu uso, né, do jeito que quiser. Então, é uma paleta. E aí, aqui estão as cores. Como vocês podem ver, este iluminador aqui eu usei bastante. E esses tons aqui eu uso meio que como contorno, bronzer. Esse aqui mais como sombra. Esse aqui como blush. Mas todas elas viram tudo isso, né? Então, você usa como quiser. Eu vou passar meu dedo aqui no iluminador, que eu uso realmente como iluminador pra vocês verem. É muito lindo. E esse tom aqui, que é o Toffee também, é muito bonito, ó. É uma coisa, assim, ó, belíssima. E os outros tons são mais comuns, assim, são mate, né? Eu acho que os tons de brilho sempre a gente fica mais curioso pra saber. Mas, assim, pra ver, sei lá, pigmentação, né? Pensei agora que talvez as pessoas queiram ver a pigmentação. Ó, o blush é bem pigmentado. Tá aqui, olha como é pigmentado. Os outros tons, mate. E esses tons aqui, eles são parecidos até. Só que esse aqui é um pouco mais claro com os tons que tem ali na paleta da Fenty. Só que a diferença é que essa paleta aqui é bem maior e bem mais barata. Agora tem tido várias promoções dela. Então, eu acho que essa paleta aqui vale super a pena, assim. Eu sou muito apegada e muito apaixonada. E aí tem duas menções honrosas que eu queria fazer, que não estão no top 5. Mas que são paletas que eu acho que tinham que aparecer aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês. Teoricamente, essas duas paletas são paletas de blush, tá? Mas como eu falei, né? Você usa como você quiser. Que são essas duas aqui. Essa aqui é a Girl Powder da Debalme. Infelizmente, é Debalme. Pelo menos a última notícia que eu tenho é que não vende mais no Brasil. E aí eu comprei ela nesses saldos, assim, sabe? Quando estavam, tipo, queimando estoque da Debalme. Comprei na Panvel. E aí estão aqui os tons. E eu sou apaixonada por esse tom especificamente aqui, que é o Blicker. Eu amo esse tom aqui de blush. Tanto é que os outros, não sei se vai dar pra ver, mas os outros estão mais cheinhos, ó. E esse ainda é o que tá mais baixo, porque é o que eu mais uso. Então, eu amo essa paleta. Tem essa aqui com brilho. Eu amo muito essa paleta da Debalme. E aí, se vocês encontrarem em alguma viagem, sei lá, acho que vale a pena. E aí temos essa paleta aqui da Mika Rocha, que é a Let's Go. Que a Mika Rocha fez em parceria com a CB Make. E essa aqui é de Sagitário, que é o meu signo. Ganhei da minha amiga Nessa, minha amiga astróloga. Né? Tem tudo a ver. E aí, essa paleta também tem um tom que eu sou muito apegada. Ó, aqui estão os tons. Esse aqui, inclusive, esse tom aqui, eu não sei se vai dar pra ver, mas ele lembra muito o orgasmo da Nars. Sério. Eu não sei se é um dupe, porque eu não tenho o orgasmo da Nars. E aqui no vídeo, pelo menos na tela, tá parecendo que é laranja. Mas não é laranja, não. Esse tom aqui, eu sou muito apaixonada. Eu adoro como ele fica, como blush. Que lembra um pouco o Blicker. Só que o Blicker, ele é mais escuro. Ó, vou fazer assim, porque tem mais isso. Aquela lata é tão fofa que depois que acaba, tu pode tirar isso aqui e ficar com a lata. Então, ó, o Blicker é mais escuro. E essa sombra aqui, esse blush aqui do meio é um pouco mais claro. Mas é aquela coisa mais marrom, talvez. Puxa, tem um fundo acinzentado, não sei. Mas amo essas duas cores. E aí, por isso, por serem dois blushes que eu amo de paixão, que são nessas paletas belíssimas, eu acho que tinha que aparecer aqui, tinha que aparecer essa menção honrosa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esses foram os meus top 5 de paletas. Comenta aqui embaixo qual foi a paleta que eu mostrei aqui hoje que você mais gostou. E muito importante, comenta aqui embaixo qual que é a sua paleta favorita. E pode ser paleta de qualquer coisa, tá? Mas tem que ser uma paleta. Qual que é a sua paleta favorita? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.